Dinheiro traz mesmo felicidade? Sabe, quando eu faço essa pergunta nos meus eventos, nas minhas palestras, é muito comum alguém levantar a mão e dizer olha Henrique, talvez ele não traga felicidade, mas ele manda buscar. Ele não compra, mas ele aluga. Muitos de nós, eu creio que quase todos nós, acreditamos mesmo que num nível inconsciente de que mais dinheiro está associado a uma experiência de mais felicidade. Mesmo quando a gente acha que dinheiro e felicidade é um mito, a gente às vezes continua vivendo nossa vida em função de mais dinheiro para construir a vida mais feliz que a gente quer. Deixa eu dar um exemplo para você que vai mostrar claramente como dinheiro não é necessariamente causa para mais felicidade. Quer ver? Imagina a seguinte história. Imagina que você tem um grande amigo, um amigo que nasceu no mesmo dia que você, no mesmo hospital e, coincidentemente, é seu vizinho. Vocês cresceram juntos, estudaram na mesma escola, foram para a mesma faculdade e fazer o mesmo curso. Se formaram juntos e são tão amigos que todos os colegas da sua turma escolheu vocês dois para fazerem o discurso de formatura juntos. Na trajetória profissional, vocês conseguiram o mesmo emprego no mesmo dia e trabalham juntos, na mesma mesa, todos os dias, fazendo a mesma coisa e ganhando o mesmo salário. Eu sei que as coincidências estão um pouco exageradas, mas fica comigo. Você chega de manhã para trabalhar e quando você olha para o seu monitor, tem um post-it verde coladinho com a letra da sua chefe, dizendo, passe na minha sala. Minha primeira pergunta para você é, você vai todo animado para a sala da sua chefe, achando que finalmente você vai ganhar uma promoção? Ou você começa a tentar se lembrar do que você fez de errado no dia anterior? Geralmente a gente pensa no negativo, sobe aquela ansiedade, certo? Mas você decide criar coragem e vai até a sala da sua chefe. E quando você chega, você é surpreendido com uma notícia incrível. Sua chefe te diz que você, um profissional tão eficiente, tão completo, que a sua chefe decidiu brigar com toda a direção da organização para te dar um aumento antecipado, um aumento que deveria vir só no final do ano, ela resolve te dar agora. E ela te diz, a partir de hoje, eu vou te dar um aumento de 30%. E ela pensa melhor e diz o seguinte, quer saber? A partir de hoje, não. Retroativo de dois meses. Minha pergunta para você é a seguinte, quando você sai da sala da sua chefe, você está mais feliz? Claro, né? Você está andando sobre nuvens, radiante. Você caminha em direção à sua mesa, se sentindo muito, mas muito feliz. Ok, então dinheiro traz felicidade. Ou parece. Quando você chega na sua mesa, lembra que você trabalha junto com aquele seu grande amigo, frente a frente na mesma mesa? Você está louco, louca, para contar para ele a grande notícia, a grande novidade, mas você se depara com uma situação um pouco diferente. Você olha para o seu amigo e percebe que ele está com um sorriso um pouquinho maior do que o normal, um pouquinho maior do que a média. E aí, antes de contar a boa notícia, você pergunta, aconteceu alguma coisa? O seu amigo olha para você, sorri e fala, você não vai acreditar. Eu cheguei para trabalhar aqui hoje, cheguei bem cedo, e quando eu cheguei na nossa mesa, no meu monitor, tinha um post-it rosa da nossa chefe, me pedindo para ir para a sala dela. Eu fiquei todo ansioso, todo ansiosa, não sabia muito o que fazer, mas resolvi criar coragem, já que não tinha ninguém aqui na empresa naquela hora, era muito cedo. Fui para a sala já pensando o que é que eu tinha feito de errado ontem. Mas quando eu cheguei na sala dela, ela estava feliz, animada, sorrindo, e disse para mim o seguinte, que eu sou o melhor profissional da organização, que o meu trabalho é tão sensacional e tão indispensável, que ela decidiu me dar, a partir de agora, 50% de aumento. Mas ela foi tão generosa que ela falou, quer saber? A partir de agora não, retroativo de 6 meses. Eu sei que você está feliz pelo seu amigo, mas me responda uma coisa, a sua felicidade, aquela felicidade de quando você saiu da sala da sua chefe, é a mesma agora? Ou já existe uma mistura, uma bagunça de emoções? Inclusive, talvez, uma certa dor de cotovelo em relação ao seu amigo? Claro que você adora o seu amigo e está feliz por ele, mas alguma coisa nova não entrou no meio da sua felicidade? Será que você não está sentindo agora uma vontade de falar com a sua chefe e perguntar para ela, mas espera lá, por que ele teve um aumento maior que o meu, se a gente trabalhar junto e faz a mesma coisa? Faz sentido que alguma coisa já mudou? Todos nós achamos que mais dinheiro está associado a mais felicidade. E mais dinheiro, sim, está associado a uma elevação do nosso estado de humor, a uma certa euforia, mas que tende a ser passageira. A gente se sente bem com aquele carro zero que a gente acabou de comprar até o IPVA chegar. Mais dinheiro nos traz uma fase de euforia, mas nós temos a tendência de voltar para uma linha que a cientista Sônia Lubmys, que chama de set point, a nossa base de felicidade e bem-estar. O nosso cérebro, quando pensa em mais dinheiro, ele faz um processo que eu chamo de focalização, um processo estudado pelo pesquisador Dan Gilbert, da Universidade de Harvard. Nós focamos apenas nos benefícios que o dinheiro vai trazer. E a gente se esquece da dor do joelho, daquele cunhado não tão agradável que vem no final de semana. A gente se esquece dos problemas que nós temos em família, da relação que nós temos difícil, às vezes, com um colega de trabalho. O nosso cérebro foca nos benefícios do dinheiro e se esquece de todo o resto. Mais dinheiro não é causa de mais felicidade. Importante deixar claro que isso muda totalmente em situações extremas. Pessoas que vivem sem condições de prover o próprio sustento, ou de viver uma vida mais digna, ou de garantir segurança e um pouco de qualidade de vida para os filhos, é claro que mais dinheiro vai trazer um incremento sustentável de bem-estar e de felicidade. Depois disso, mais 10, 100, 10 mil ou 1 milhão, faz pouco ou quase nenhuma diferença. Exceto se nós mudarmos a nossa forma de viver a vida e de construir experiências com esse dinheiro. Mihaly Ticek Mihaly, um dos grandes nomes e um dos pais dessa ciência que eu estudo, da psicologia positiva, ele escreveu um artigo intitulado Se somos tão mais ricos, por que não somos mais felizes? E ele estudou as famílias americanas por décadas. E conseguiu comprovar que o aumento de capacidade financeira, de conforto, de riqueza dessas famílias, foi enorme. Famílias que antes tinham talvez um liquidificador e uma geladeira em casa e hoje, quando chegam de carro elétrico, o portão já começa a abrir, o celular já inicia uma música no som ambiente da casa. Conforto que nós não precisamos mais nem apertar o botão do controle remoto, é só pedir para a Alexa, que ela faz tudo o que a gente precisa na casa. O nível de capacidade financeira, de riqueza e de conforto aumentou de uma maneira alucinante. Mas felicidade não aumentou na mesma proporção. Pelo contrário, o que aumentou em relação a essas famílias e toda a sociedade americana foi a quantidade de suicídio, foi o aumento de obesidade, o aumento de ansiedade e depressão. Nós continuamos correndo em busca de mais dinheiro, achando que mais dinheiro vai trazer mais felicidade? E a grande verdade é que nós sabemos hoje, pelo olhar científico, que a fórmula está invertida. Efetivamente, pessoas mais felizes têm a tendência de ter mais sucesso ao longo da vida. Mais felicidade está associada não só com mais saúde física, com a melhor pressão arterial, com o melhor sistema imunológico, com melhores relacionamentos, mas também com mais sucesso ao longo da vida. E é só parar para pensar, quando você trabalha em um ambiente ou estuda uma matéria, infeliz com aquele trabalho ou com aquela matéria. O quanto você aprende? O quanto você se dedica? Quando você está bem? O quanto você mergulha naquela atividade e vai muito além do job description? Pessoas mais felizes alcançam maior sucesso ao longo da vida. Só que o nosso cérebro vai continuar, o seu cérebro vai continuar levando você para aquele ilusório caminho de eu preciso primeiro ter mais dinheiro para então poder ser mais feliz. Ou ter mais coisas, mais vantagens externas. Um celular novo, um novo iPhone, um carro novo. A gente sempre foca nessas conquistas externas. Importante se lembrar aqui, e eu já falei sobre esse assunto em outros vídeos aqui no meu canal, que isso não significa de forma alguma, e eu já gravei outros vídeos falando sobre esse assunto, que nós devemos então desprezar a importância e os benefícios do dinheiro em nossa vida. Claro que não. Uma vida mais feliz tem a ver com a gente jogar fora a ditadura do ou. Ou eu tenho dinheiro, ou eu não sou feliz. Agora que eu sei que dinheiro não traz felicidade, então eu vou fazer outra coisa porque dinheiro não é importante. Não. Uma vida mais feliz começa quando a gente abraça a genialidade do E. Sim, dinheiro é uma energia fundamental, é importante, eu preciso dele. E eu posso aprender a não condicionar a minha vida, a minha felicidade, as minhas escolhas, o meu bem-estar, em busca apenas da materialização desse dinheiro. De que forma eu vivo a vida de uma forma mais ampla, mais completa, sabendo da importância e buscando construir os recursos que eu preciso para viver bem. Faz sentido? Não se trata de escolher uma coisa ou a outra. Se trata de perceber que continuar incessantemente, às vezes destruindo a sua vida e fazendo todas as escolhas erradas apenas para ter mais dinheiro, acreditando que lá em algum lugar você vai ser feliz, é um grande equívoco. Nós podemos aprender a viver melhor com o dinheiro, a construir mais bem-estar com as experiências que a gente constrói a partir dele.